Eu sou ta 1 caralho É só ta 1 É tu ta de lado direito Os disparos vieram de lado direito Ta ali Já ouvi Deixa-te ver primeiro Eu já ouvi caralho Ta ali ta ali Da lhe agora Da lhe da lhe Muda de arma Muda de arma Foda-se Grande vitória Ganhei caralho